Tinha bloqueado o celular sem querer Cortou o vídeo Será que vai queimar? 3.59 152M Demora um pouquinho a calcular 127M Queimou Desceu bem Cadê o relatório? Vou relogar aqui galera Pra ver se vem um relatório Desceu bem Que a pessoa não fica com poder completo Por pouco hein Foi por pouco 25 a 23 3 Vamos Vou Vou tentar curar aqui Tudo menos os arqueiros E as carruagens Deixar só um pouquinho De arqueiro Agora é só isso aqui Agora é só isso aqui Deixa eu ver Deixa eu ver o que ficou aí Agora eu acho que eu não queime não Pronto galera Vamos testar de novo A mesma configuração Só que Eu dei uma reduzida aqui Nos arqueiro E nas carruagens Mas ainda tem muito Eu vou reduzir mais aqui Eu vou reduzir mais aqui E aí E aí E aí Acho que eu estou queimando os castelos Não tem tropa nenhuma Os castelos Vai assim mesmo Deixa eu ver aqui Outro castelho Esse é o arco de novo Bateu Alguém teleportou? Foi? Deixa eu relogar Parece que não bateu não galera Encerrou o round Não deu nada Bom galera Eu vou matar essas Essas Essa Essa daqui Agora morreu E agora morreu E agora morreu E agora morreu Amém. Falta o relatório. Pensa em um saco ter que ficar relogando no jogo pra chegar relatório. O que é? O que é? O que é? O que é? Se esses mais um, aí deu essa bosta toda. Aí galera. Nem vai dar pra gente testar mais porque o nerd disse que a galera tá saindo do trabalho aí. Ele era quem tava lá logando nos castelos. Aí vamos ver se dá aqui pra mais tarde. Dá pra testar mais alguma coisinha. Eu vou ver se dá para atacar esse maluco aqui solo. Vamos ver no que cai daí. Vamos ver se dá para atacar esse maluco aqui. Tá porra! Peguei quadrozinho aí. Não tem saúde. Queima mesmo. Tá porra! 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 mas aqui eu acho que se expandir em marcha aqui ele queima eu vou mandar essa para amaciar e a segunda para bater o outro eu já sei que queima eu quero ver se eu queima esse outro mano eu to sem tropa já vamos aqui só na bagaceira aqui marcha padrão não 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 Eita, tô zoando os colegas ali. Tô zoando os amigos de Né. Mais som. Não tem mais isso aqui agora. Falta pouco, hein. Deixa eu ver aqui. Vou curar umas tropinhas aqui. Me deu esse carro, olha. A meta agora é queimais aqui. Deixa eu ver aqui. Não queima não. Não queima porque ele mata a minha marcha inteira, certo? Então, termina não queimando. Vamos ver o amigo dele aqui. E a galera voltou. Vou... Vou... Eita aqui já melhorou 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 Pronto Acho que fechou aqui Eita já melhorou Pronto Pronto 12 M de tropa Um pouco de cada Infantaria Cavalaria 12 11 10 12 Não tem a 9 Tem só as cavalarias de espadinha Só tem esses arcos e só tem esses carros Vamos ver Vamos ver no que é que dá Olha isso Sem ter perdas Vamos testar Vamos testar Ali Vai ficar foda Vai ficar foda Vai ficar foda Tchau Oh, amém. Ah, já faz nem coisa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, seis, sete. Um, dois, três, quatro, seis, sete. Quebrar a gente no meio Fica ver se um amigo meu tem super Aqui, ele tá chegando do trabalho Aí eu faço um super Porque senão vai ficar feio na foto Vamos botar a queda do céu aqui Descarta Dano ofensivo Descarta O cara botou escudo mesmo Tem duas pessoas no rally Três só O cara botou escudo O cara botou escudo Eita, vai ser um chumbo trocado aqui Eita, vai ser um chumbo Eita, vai ser um chumbo Tem sete Quarenta e seis segundos Vixe Vai chegar primeiro Deixa eu Mudar aqui Vamos ver o que é que tem aqui Galera, ó Tem isso aí Beleza Onze M de tropa Qualquer um pode ter essas tropas aí Certo? Nessa quantidade aí Pra ver devagar é só dar pausa Eu vou defender e eu vou trocar pra Pra ataque Antes de bater o outro ali Perdi 14M Bom O nosso rally Que a gente atacou A gente perdeu, né? Deixa eu saber Minha defesa Eu acho que eu perdi também 27M Reloguei de novo Porque se não relogar Você não recebe relatório, né? Esse foi pra testar Sem aquelas tropas Que só morrem E o resultado foi isso aí, galera, ó Uma tropa é complemento de outra, certo? Se Eu fico sem elas É o resultado é isso aí, ó Eu perco menos um pouco Mas não mato Não mato a tropa do inimigo Eita, esqueci de trocar o dragão Pô, meu Deus Tem que fazer o teste de novo Curei novamente Tem que sair de tropa Beleza Vamos ver no que é caída dessa vez Tão indo no No meu colega ali Agora E ver se fosse errado Mas ainda dá tempo de puxar, hein? Não vou puxar, não Vamos dar uma copiada aqui Ai, ai 32 minutos já de vídeo 32 minutos já de vídeo E é porque eu tô pausando, hein? Deve estar aqui a mais de uma hora Esse aqui foi o meu naquela hora Esse aqui foi o meu naquela hora Aqui o relatório Isso foi a defesa do meu colega Aí, né? Ele perdeu mais Mas matou muito mais Ali, ó Certo? Vou curar todas as infantarias E aí, ó E aí? Amém. Pronto pessoal, vou ajustar aqui ó, 12.6M de tropa, certo? Deixei essa ideia, ó. Deixei um pouquinho aqui de nada de arco T4 Pra ver se eu pego esses talentos aqui Fiz um pouquinho de arco T10 Pelo mesmo motivo E o mesmo aí pras carruagens Esperar eles abrirem outro É galera, parece que não vai enrolar não Vamos testar esse BR aqui Ele dispara atacar ele Olha, vai vir Aí depois vou abrir um nele Lembrando as tropas que estão aqui, beleza? Tem 12.6M de tropa Vamos ver se isso funciona Tirei todas aquelas que Eu disse que só serve pra morrer, certo? Vamos saber agora Se ela só serve pra morrer ou não O primeiro rally que eu Segurei Cadê o rally? Eu apaguei foi? Ah, foi isso, ó Cês lembram, né? Tinha as tropas tudo aí Eu não tirei nada Mas parece que Mas parece que os caras ali não encheram o rally não Então Já bateu Salvei 2M E esse aí é mais fraco que os outros também Aí agora eu abri um rally nele Que disse que ia abrir Deixa eu trocar aqui Deixa eu trocar aqui as coisas Tá uma queda no céu aqui Depois vai ajeitar esses cristais Qualquer ladrão demais dele E tá uma queda no cão Já passa meia hora Gastando gold ali Sintetizando e Vem se tem trova Olha aí com que tem Vai com que tem Vem se tem trova 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 É o que tem. É galera, encerrar isso aí, porque os caras saíram aqui já, beleza? E não tem mais ninguém pra subir raleio, nem do lado de lá, nem do lado de cá, então... Valeu! E aí